Revolta em Guaíra. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um homem destrói a casinha de um cão comunitário no bairro Nobreville. Ele desce do carro, expulsa o animal do abrigo e aí o destrói todo. Ainda não se sabe se o rapaz é morador do bairro, mas esse circuito de segurança deve ajudar nas investigações que há.